Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto e você está no canal da Liga Animal E esse é o nosso primeiro vídeo do treino animal, mas antes roda a vinheta Eu sou Tomás Giroto e esse é o treinamento animal Já comecei legal, errando o nome do quadro, que é treinamento animal, não treino o seu animal Pois é, sejam bem-vindos também ao meu quarto, um lugar muito bem frequentado, diga-se de passagem Porque hoje nós vamos fazer um treinamento muito simples, mas com um bicho que o pessoal não costuma associar a treinamento de animais Então para isso eu estou estrategicamente posicionado, aqui vocês viram que pelo cheiro aqui, ela já veio Está aqui Graviola, Graviola é a minha ratinha mais inteligente, é a que a gente mais treina aí, é a que eu percebi que tem mais dons aí E aí você me pergunta o que é esse negócio estranho aí na sua mão? Isso aqui é o que você deve estar pensando mesmo, isso aqui é petisco, aqueles petiscos para cachorro Pô, mas para cachorro não tem problema dar para rato, eu preciso escolher alguma coisa que eles gostem muito na hora do treinamento para usar como recompensa Para usar como petisco para gratificar os comportamentos que eu quero Então isso aqui não faz parte da alimentação diária deles, é literalmente um petisco, tá certo? E você está ansiosa, né? Você já sabe que eu tenho coisa boa aqui, né? Primeiro vamos ganhar a confiança da dona Graviola, mostrar para ela que tem coisa interessante aqui Isso, meu, tudo bem Ela já está fazendo o comportamento que a gente quer, só tem que ser na minha mão aqui Vem cá Graviola, Graviola Graviola, up Muito bem, mocinha, muito bem Não é muito difícil, agora a gente tem que repetir isso muitas vezes Tem que ser frequente, né? Porque o animal precisa associar Que aquilo que ele está fazendo vai ganhar recompensa só quando fizer aquilo, só quando receber tal comando Up Muito bem Agora eu vou guardar o biscoito, quando ela voltar eu vou fazer só com a minha mão Tudo bem que ela está com cheiro, isso aqui tudo bem também, que isso aqui não é um biscoito Nem uma bolacha, biscoito, bolacha, como é que é Vitão? Nosso carioca aí de plantão pode nos esclarecer essa dúvida Enquanto Graviola ainda não volta para cá, né? Vou ficar aqui esperando Olha só quem resolveu voltar Já tinha esquecido o que a gente estava fazendo aqui, né? Vamos ver se ela vai subir sem o petisco na mão Muito bem, mocinha, muito bem Agora ganha as recompensas, vem cá Está se limpando Depois os ratos são sujos, né, meu? Não são os ratos que são sujos Nós que somos sujos, não sabemos cuidar do nosso lixo E criamos aí muita oportunidade para eles Eles são ligeiros, espertos Não é aqui, aqui, ó Muito bem Bom, então é isso Um comando muito básico aqui É só praticar É muito fácil do bicho aprender Vocês veem aí também que não é impossível Que a gente não consegue só treinar cachorro, cavalo A gente consegue condicionar praticamente todos os animais que a gente quiser E tentar entender um pouquinho melhor Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo meu aqui no canal da Liga Animal E vão ter muitos outros aí com cachorro, com outros bichos Então fique ligado Não esqueça de se inscrever Apertar esse sininho aí Porque aí você recebe todas as nossas notificações Quando eu postar um vídeo novo Você já está ligado Tá certo? Então eu fico por aqui Eu sou Tomás Giroto E salve a natureza E aí E aí E aí Tchau, tchau.